Esta semana já falámos de vida boa, já falámos de educação e hoje falámos de combate à pobreza energética. E parecendo que não, os três temas estão intimamente ligados, porque não podemos falar de vida boa, quando tanto nos custa conseguir manter as nossas casas aquecidas, e não podemos falar de educação, de direito à educação em igualdade, quando tantos estudantes, tantos meninos, tantas meninas, não conseguem ter as suas casas aquecidas para terem o desempenho escolar que merecem. Segundo o relatório Portugal Balanço Social 2021, as dificuldades em manter a casa devidamente aquecida são uma das dimensões mais observadas de privação material no nosso país. E vamos a dados, 9,3% da população europeia não consegue manter as suas casas devidamente aquecidas. Em Portugal, como também já foi aqui dito, uma em cada quatro pessoas vive em situação de pobreza energética. E isto faz com que Portugal seja o quinto país, o quinto país da Europa, onde as pessoas têm menos condições económicas para manter as suas casas aquecidas. Somos, para além disso, o país da Europa Ocidental onde mais frio se passa dentro de casa, Portugal. E isto tem consequências e consequências sérias. Isto mata. Continua a morrer gente em Portugal porque não consegue ter a sua casa devidamente aquecida e porque recorre a métodos inseguros de ter a sua casa aquecida. E é por isso que o LIVRE tem feito de combate à pobreza energética uma das suas grandes prioridades. Já conseguimos aprovar aqui o programa 3C, Casa Conforto e Clima, que quer ajudar na construção e na renovação das casas, aumentando e melhorando a sua eficiência energética e ajudando também à renovação do material que esteja obsoleto ou que não seja eficiente como poderia e deveria ser. Mas queremos mais. Queremos continuar a fazer aquilo que caracteriza o LIVRE, que é propor medidas que melhorem a vida das pessoas e que o façam apoiando uma transição ecológica. Aliando sempre, sempre, sempre a justiça social com a justiça ambiental. Temos muitas propostas para o fazer, também no que diz respeito à energia, como por exemplo o foco nas cooperativas energéticas, o foco nas comunidades de energia renovável. Mas o que hoje aqui nos traz são duas propostas muito concretas que passo a apresentar. A primeira é a redução do IVA da eletricidade para 6%, porque o IVA é o mais cego dos impostos e é um dos mais injustos dos impostos, porque trata de maneira igual aquilo que são situações, aquilo que são pessoas muito diferentes. Um imposto regressivo e em relação ao qual, no que diz respeito à eletricidade, pelo menos, devemos ter nos mínimos. Portanto, a nossa proposta é muito clara que se baixe permanentemente o IVA da eletricidade para 6% por uma questão de justiça e também de equidade social. Sabemos bem que é uma medida simbólica, mas é um simbolismo importante e que tem, também, um grande impacto no bolso dos portugueses que não conseguem ter as suas casas devidamente aquecidas. Mas queremos também reforçar o nosso programa 3C, um dos grandes avanços que Portugal conseguiu ter no que diz respeito à transição ecológica e energética e é por isso que o queremos melhorar criando um serviço de proximidade que facilite o acesso a este programa, que é altamente burocrático e que tem afastado pessoas que poderiam e deveriam dele beneficiar e não o conseguem precisamente por essa burocracia. E queremos também assegurar, para além daquilo que já existe, o reforço orçamental deste programa para que ele continue até que Portugal seja um dos melhores exemplos a nível europeu de eficiência energética e para que se deixe de passar frio nas nossas casas. Porque isto, caros e caros deputados, é uma questão de justiça social, é uma questão de justiça ambiental, mas é também uma questão de dignidade e de decência. Muito obrigado.